Olha E hoje vão de contra a mim Unido as sementes que caíram Por culpa minha Porque quando se está sozinho A gente olha pra dentro de si Unir dois hemisférios Para achar uma resposta sozinha Unir o mal e o bem Para enxergar o mundo só em filhinhas Sem saber que a culpa disso tudo poderia ser só minha Achando que a resposta poderia ser mais simples um dia Mas pra quê? Eu não quero saber Porque a vida é pra ninguém entender Se isso foi uma desculpa de amar Então por que que a gente insiste em procurar? Achei que um dia eu pudesse obter uma ajuda Porém quando se pede uma ajuda tem que saber o lugar E quando eu voltei da dúvida não queria ser outra pessoa Tentando achar umas palavras para que se fosse encaixar Mas pra quê? Mas pra quê? Essa foi uma desculpa de amar Obrigado.